Olha só que história que você vai conferir agora. A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente, a DEACA, em Parauapebas, deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de David Neres, o homem acusado de ter estuprado o próprio filho de apenas 4 anos de idade. Acredite, o crime só foi descoberto após a criança do sexo masculino ter relatado à mãe que estava com dor na região do bumbum. As dores ocorreram após a mesma retornar da casa do pai, onde havia passado um final de semana. O pai mantinha a guarda compartilhada do filho após ter se separado da mãe. A criança contou com detalhes o ato libidinoso sofrido pelo próprio pai. Situação triste, né, gente? Volta para cá porque a delegada Ana Carolina falou a respeito da prisão e das investigações desse caso absurdo que vem de Parauapebas. Confira o que falou a delegada. A criança estava se queixando com a mãe de fortes dores na região anal toda vez que ela retornava da casa do pai biológico. Ela ia passar o final de semana na casa do pai, do genitor, e quando ela voltava, ela se queixava de dores na região anal. A mãe até chegou a pensar que pudesse ser a alimentação, problema de ressecamento das fezes. Mas aí, da última vez que ela retornou da casa do pai, a criança espontaneamente conversou com a mãe e falou que o pai teria introduzido o pênis no ano da criança e que teria doído muito e que ele pediu para o pai parar e o pai parou. E que aquela não seria a primeira vez. Que da outra vez que o pai teria feito aquilo e tinha doído mais que dessa vez. A mãe, muito assustada, procurou a delegacia. Nós, então, encaminhamos a criança para o exame sexológico forense, né? Que constatou, sim, que a criança havia sido abusada sexualmente na modalidade ácidos impedinosos, né? E no depoimento especial, a criança confirmou o que havia acontecido e tendo muita gravidade dos fatos, né? E pelo fato da criança viver em guarda compartilhada com o genitor, ele ter acesso à criança sempre que ele quer, eu achei melhor representar pela prisão preventiva dele para que cessasse, né, assim, o contato dele com a vítima e que pudesse resguardar da melhor forma possível a integridade física e psicológica da criança. Gente, que caso absurdo. Se ficar de fato comprovado que esse pai estava cometendo esse crime com o próprio filho de quatro anos, meu Deus do céu, onde vamos parar? Ah, eu sou pai, você que é pai, segundo o diretor está informando aqui, o exame foi feito e parece que já foi comprovado, confirmado, a gente precisa apurar direito, mas, gente, aonde que vamos parar com esse tipo de situação? Ele usava, então, a guarda compartilhada para cometer esse crime, em vez de dar amor, carinho para essa criança? Como é que essa criança vai daqui para frente se desenvolver? Tem que ter muito apoio. E parabéns ao trabalho da delegada, conheço o trabalho dela em Parauapebas, que conseguiu fazer essa representação e tirar essa pessoa ali do ciclo próximo dessa criança, já que, segundo as informações, ele vinha cometendo esse tipo de atrocidade. É cada uma, pelo amor de Deus, gente.